Apoiados pelo Irã, os terroristas palestinos perpetuam o terrorismo em Israel. E no abril passado, pela primeira vez na história, o Irã atacou diretamente Israel contra o nosso próprio território, lançando 300 drones, mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos. Eu tenho uma mensagem para os tyrants de Teheran. Se você nos atacar, nós vamos atacar você. Não há lugar. Não há lugar no Irã que o exército de Israel não pode atingir. E isso é verdade em todo o Oriente Médio. Desde grandes terras até as menores, os nossos soldados podem atingir e podem defender com grande coragem, com sacrifício. E eu tenho outra mensagem para essa Assembleia Geral e para pessoas que estão fora dessa sala. Nós somos vencedores.